Fala pessoas, beleza? A gente tá aqui então pra falar das tribos Isariu hoje. Tem muita gente que chama eles de Gollum, né? Por causa do filme do Senhor dos Anéis lá, que ele parece bastante. Mas na verdade eles são os espiões da galáxia aqui. Qual que é a história deles, né? De como é que eles apareceram nesse nosso conflito? Durante a época do Império Razex lá, né? Nos anos Ocasos, aquela coisa toda, tava tudo bem, tava tudo rolando. Um dos sistemas que os Razex acharam lá tinha o planeta Retilion, que eles acharam que era um planeta que tinha bastante zona verde, bastante zona de pântano e tal. Eles acreditaram ser um bom lugar pra fazer uma colônia de fazendeiros, assim. Então o Razex divulgou esse planeta, esse sistema, mandou o pessoal, tanto do Razex quanto de outras raças para lá, né? De outras facções para lá. E eles foram criando fazendas, foram criando suas zonas rurais, cultivos e tudo aquilo lá. Porém, começou a ter vários relatos, né? De que algumas pessoas ficavam desaparecendo, tratores da galera eram sabotados, equipamentos sabotados, tipo, tinha uma coisa acontecendo de errado ali. O Razex, como pessoal do Império Razex foi investigando mais a fundo, começou a surgir relatos de que tinha uma raça local, né? Uma raça de habitantes locais ali, que eram extremamente ágeis e ficavam praticamente invisíveis na vasta verdidão, em toda aquela vastidão de mato que tem ali nessas zonas, né? Nessas áreas todas. E aí o Razex mandou, então, uma frota de especialistas lá pra tentar acabar com isso. Eles acharam as tribos de Sariu, eles acharam essa galera lá. Inicialmente, eles conseguiram capturar os caras, conseguiram meio que aprisionar eles, e eles começaram a vender o pessoal da tribo de Sariu como escravos para outras tribos, para as outras facções, né? Para todas as raças que queriam, e até mesmo fazendo coisas muito caóticas, né? Levando eles pra, como se fosse uma espécie de arena, sabe? Pra fazer alguns combates, sabe? Aquela coisa bem horrível, bem Império Romano Antigo aqui, na nossa vida real. Mais ou menos isso. Porém, com o tempo, né, com as formas de gerações foram passando, o pessoal da tribo de Sariu foi aprendendo, né, como usar as armas Razex. Eles foram conhecendo o jeito que seus inimigos atacavam. Eles são uma raça muito inteligente. E aí, depois que eles começaram a aprender como que o Império Razex agia, como se comportava e como usar as armas deles, eles se rebelaram e se libertaram dos seus escravos, né, da galera do Império lá. A partir de então, o Império nunca mais foi aceito em Retílio, né? Eles expulsaram todo mundo e segurou a galera ali. Aí, antes de começar as guerras crepusculares, né, quando tudo isso aconteceu, o pessoal do Império mandou uma comitiva lá de diplomatas pra conversar com o pessoal de Sariu, falando que era uma região importante pra eles, né, pra todo o Império, se eles mantivessem o cultivo e as fazendas e tal. Aí eles chegaram no acordo que somente os Razex poderiam entrar no planeta, somente os Razex poderiam continuar com a sua cultivação, com as suas fazendas, mas ia parar com toda a baixaria de usar os caras como escravo, vender pra outras raças, essas coisas todas. Isso foi feito, ficou assim, aí teve as guerras crepusculares, o Império de Azex caiu, e aí, desde então, as tribos de Sariu estão sozinhas, estão controlando totalmente o seu sistema natal, o seu planeta natal. Eles foram aprendendo cada vez mais, foram ficando cada vez mais tecnológicos, conhecendo muito mais sobre a galáxia toda, e foram ganhando ambição com isso também. E agora chegamos nesse ponto onde eles querem chegar até o trono de Mercatorrex e dominar a galáxia, pois eles possuem um grande desprezo pelas outras raças, devido a tudo que eles sofreram, né, com toda a escravidão e aquilo e tudo mais lá. Então agora eles querem chegar a dominar a galáxia e mostrar pra eles quem é que manda de verdade. E é assim que a gente chegou nisso que a gente está. O sistema natal deles aqui, eles possuem dois planetas, e é o primeiro sistema dessa nossa série de vídeos aqui que eu estou mostrando, que possui mais influência do que recursos. Como eles são uma raça bastante inteligente, né, aqui o planeta das fazendas deles aqui tem dois recursos, né, e três de influência, beleza, é onde tudo começou. Mas outro planeta que eles colonizaram também tem menos recursos e tem um pouco de influência, pois a capital de Sariu fica aqui em Shalok, na verdade, né, então tem um pouquinho de influência até pra capital dos caras estarem lá. Então esses são os planetas iniciais, e a sua frota inicial é consideravelmente numerosa, né, você tem aqui cinco de infantarias, você tem dois caças, e os dois porta-naves pra levar toda essa galera pros outros sistemas e colonizando a sua área em volta. Porém a grande sacada dos Sariu, né, é que eles são uma espécie de espiões, como eu falei, assim, eles são muito inteligentes, eles são imperceptíveis, eles são ágeis pra caramba, são bem pequenininhos, baixinhos, eles estão onde as pessoas não conseguem perceber, e eles são lisos, né, eles são ligeiros. As suas estratégias, as suas habilidades saciais aqui, levam muito pra esse ponto. Então a primeira coisa que você tem aqui é essas táticas de projeção. Primeiro, ele diz aqui, ó, você descarta uma carta de ação da sua mão, essa é a sua ação. O que isso aqui quer dizer, assim, basicamente quer dizer o seguinte, todos os jogadores, né, quando vai chegar no seu turno, você tem três ações pra escolher. Ou você faz ação estratégica, né, que vira a sua carta de estratégia, ou você faz ação tática, que é quando você vai movimentar a nave, produzir, combater, etc, etc. Ou você faz uma ação de componente, que é uma ação que tá em alguma carta sua, em algum componente escrito, tipo isso aqui, isso aqui é uma ação de componente, né. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa, tipo, o tabuleiro vai se movimentar, você vai fazer algo em sua ação. O Isaryu, fazendo essa ação aqui, ele não faz nada. Ele só descarta uma carta de ação, então ele pega uma carta de ação na mão dele e joga fora, né, isso não acontece. E aí ele não faz nada, ele não se movimenta, ele não ativa sistema nenhum, ele não usa uma carta de estratégia, ele não usa nada, ele não sai. Tipo, ele fica parado, é como se ele passasse a vez, mas ele não passou de verdade. Então isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bom pra pegar as pessoas de surpresa, porque essa mecânica natural do jogo, de todo mundo fazer uma ação, é uma coisa que guia, né, as suas interações. Você sabe que em algum momento aquele cara vai vir pra cá, então depois eu vou ter que ir pra lá, então você vai guardando isso. O Isaryu, podendo ficar passando, né, a vez, sem fazer nada, você não sabe quando ele vai realmente fazer alguma coisa. Então é um problema grave pras outras raças, pras outras facções. A segunda habilidade dele aqui é a tramas, então quando você comprar uma ou mais cartas de ação, você compra uma carta de ação extra, e depois você escolhe e descarta uma carta da sua mão, e aí antes de continuar eu já vou falar aqui do seu engenhoso, que você pode ter qualquer quantidade de cartas de ação na sua mão. E efeitos de jogo não impedem que você use essa habilidade, né. Então podem ter cartas, podem ter efeitos de jogo que dizem que você não pode usar as suas habilidades raciais, você não usaria essas duas aqui. Mas o engenhoso você sempre usa. Ou seja, o seu limite de cartas de ação é infinito. Todo mundo tem um limite de sete cartas de ação na mão, você não tem limite nenhum, você pode ter cartas de ação quantas você quiser. Porque pra você é muito bom, né, que você pode ficar passando ação. Além de cartas de ação serem cartas que fazem alguma coisa surpreendente no jogo, que é alguma coisa secreta ali que ninguém sabe o que tá acontecendo. Então reforçando aquela coisa de você ser um cara que vem do nada, né, aparece e causa um transtorno na galera, você também pode usar a carta de ação pra fazer a sua protelação aqui. Mas então agora explicando as tramas, né. Por exemplo, no final de cada rodada, vocês compram uma carta de ação. Então todo mundo compra uma carta de ação. No seu caso, você compra duas, e aí você vai ver na sua mão de cartas de ação, você escolhe uma pra descartar. Não precisa ser uma das duas que você comprou agora. Você pode ter comprado essas duas, mas você tinha uma terceira já antes que você não queria usar, você descarta aquela outra. Isso soma com a nossa tecnologia inicial, que é o motivador neural, que te diz que durante a fase de situação, você compra duas cartas de ação ao invés de uma. Então você, na verdade, desde o começo do jogo, durante a fase de situação, que é o fim da rodada, né, você vai comprar três cartas de ação. Você compra duas por causa que essa carta aqui te diz, e compra mais uma porque a trama te diz que você compra mais uma. Então todo fim de rodada você vai comprar três cartas, e aí você vai olhar pra sua mão de cartas de ação e escolher uma pra descartar. E aí nós vemos nossas tecnologias raciais aqui, todas elas são verdes também, né, seguindo a linha da nossa tecnologia inicial. Então não tem problema nenhum. Inclusive a gente já tem uma tecnologia verde pra já aprender essa aqui logo de cara, que é a revestimento de transparaço. Eu ia falar transporte, mas não é. Revestimento de transparaço. Durante o seu turno da fase de ação, os jogadores que tiverem passado não podem jogar cartas de ação. Ou seja, todo jogador que já terminou a sua rodada, né, já usou sua carta de estratégia, já passou, aquele cara que não joga mais, durante o turno do Isarill, esse cara que não joga mais não pode jogar cartas de ação pra atrapalhar o Isarill. Então, além de tudo, além do Isarill poder fazer coisas meio que do nada, sem o pessoal esperar, ele também não pode ser pego de surpresa. Então, se o jogador já passou, ele sabe que esse jogador não vai afetar mais ele. Tipo, em momento nenhum. Quer dizer, pode afetar ele indiretamente, né, porque é só quando for o turno do Isarill que esse cara não pode usar a carta de ação, mas durante o turno do Isarill esse cara não pode atrapalhar. E o segundo aqui, a nossa segunda tecnologia racial, são os Implantes Magion. Opa, tava muito alto aqui, ó. Implantes Magion. Então, é uma ação, você esgota essa carta pra olhar a mão de cartas de ação de outro jogador. Você escolhe uma dessas cartas e adiciona a sua mão. Basicamente é isso. Você olha pras cartas de ação do outro jogador e você pega uma delas pra você. Você escolhe a melhor carta lá que ele tem e pega pra você. Então, os espionzinhos safados, né? E falando em espionagem, a nossa nota promissória aqui é a rede de espionagem. Então, a gente entrega isso aqui pro jogador. No início do turno desse jogador, esse jogador vê a mão de cartas de ação do Isarill. Escolhe uma dessas cartas e adicione a sua mão. Ou seja, a gente fala pra um jogador o seguinte. Em algum momento, quando você quiser, você vai poder ver toda a nossa carta de ação e a gente pode ter cartas de ação infinitas. Então, a gente pode ter 20 cartas de ações, digamos assim. Então, ele pode olhar pra nossa mão inteira, pode ver todas as 20 cartas que a gente tem, escolher uma carta e ficar com ele. Então, a gente tá dando pra ele a chance de... A gente tá dando um espião pra ele, né? E em algum momento, esse cara pode pegar uma carta nossa e passar pra aquele lado de lá. Então, é isso que a gente tá fazendo com o jogador pra manter uma aliança mais firme. A nossa nave almirante aqui, né? A nossa nave-mãe, a Isia Isirula, são os nomes bem estranhos da facção de Isarill. Ela diz que essa nave não pode se mover através... Quer dizer, essa nave pode se mover através de sistemas que contém naves de outros jogadores. Então, você não tem aquela limitação de ficar preso, né? Tipo, os jogadores te cercam e você ser obrigado a ter que lutar com alguém. Você sempre pode atravessar os jogadores com essa nave aqui. E como essa nave pode carregar outras naves e outras infantarias, ele pode carregar os... os caças e pode carregar infantarias também. Quando essa nave se move, ele leva esses caras junto com ele. Então, você pode atravessar um sistema cheio de gente com infantarias lá e entrar no planeta que tá sendo meio que bloqueado por esses caras. Obviamente, se você parar no sistema com outros caras, vai rolar combate, vai rolar problema, não tem isso, não muda nada. A única mudança é que você atravessa sistemas com naves de outros jogadores. E somente essa nave. Se tiver alguma nave acompanhando, tirando caça, né? Que caça tá sendo carregado, então tá beleza. Mas se tiver outra nave carregando, aí não adianta. E aí temos o nosso mecha que é o infiltrador sinistro. Ele tem o implantar aqui. Então, depois de usar sua habilidade de facção táticas de protelação, você pode colocar um mecha em um planeta que controle. Ou seja, numa ação que eu decidir não fazer nada, né? E só jogar minha carta de ação fora pra pular a minha vez, digamos assim. Quando eu fizer isso, eu posso ir em um planeta que eu controle e colocar o meu mecha ali. Sem pagar nada, sem pagar recurso nenhum, simplesmente colocar uma mecha no planeta que eu controle. Pode ser no sistema natal, pode ser qualquer planeta que eu controle na galáxia. E aí, por último, então, vamos ver os nossos líderes. E a gente começa com o nosso agente, que é muito legal. O Shuru aqui, o nosso agente, ele é o esperto, o Shuru esperto. Esta carta tem o texto da habilidade do agente de outro jogador, mesmo se esse agente estiver esgotado. É isso. A habilidade desse cara é copiar a habilidade de qualquer agente, de qualquer jogador que estiver na mesa. Não importa se é o seu vizinho ou não, não interessa. Você olha pro agente e fala assim, eu quero usar a habilidade desse seu agente aí agora. Aí você pega e usa. É isso. Você escolhe na hora que quer usar e decide fazer. Excelente agente, excelente espião, muito bom. O nosso comandante aqui é o Soata. Para desbloquear, nós temos que ter sete cartas de ação. Então, reforçando aquela coisa de que a gente usa muitas cartas de ação. Carta de ação é nosso pão e manteiga, tá ligado? É isso que a gente quer. E aí a nossa habilidade que desbloqueia quando tem o comandante liberado é que após outro jogador ativar um sistema que contém as suas unidades, você pode olhar as cartas de ação nas notas promissórias ou objetivos secretos desse jogador. Ou seja, o jogador vai e ativa um sistema seu. Ele vem e ativa esse sistema nosso planeta natal aqui. Antes de ele trazer a nave para cá, antes de ele fazer qualquer coisa, quando ele colocar o token ali, a gente pode pegar na mão dele e escolher ver ou cartas de ação para ver se ele pode usar alguma carta que nos prejudique. Ou ver os objetivos secretos dele para ver se invadir aquele sistema é o objetivo dele, tá ligado? Ou se ele está invadido só por zoeira. Ou a gente pode ver as notas promissórias dele para saber se ele tem alguma nota promissória de algum outro jogador que pode ajudar ele ou não, enfim, sabe? Ver a nota promissória é só para poder dar informação para a gente mesmo, sabe? Esse tipo de coisa. Mas é excelente, eu gosto muito da ideia de ver cartas de ação e de ver objetivos secretos. Isso eu gosto bastante. Como sempre, essa coisa é de espionagem, né? Você vê a mão dos caras, nada é secreto para você, você pode ver o que você quiser. E aí, a gente vai para o nosso herói. O Kiever aqui, a lâmina e chave, a gente tem que ter três objetivos completos para desbloquear ele como sempre. E aí, o Ultimate que ele nos libera é uma ação onde cada outro, a gente faz uma extorsão para os caras ali, extorsão. Guilda dos Espiões, cada outro jogador lhe mostra uma carta de ação da sua respectiva mão. Para cada jogador, você pode pegar a carta mostrada ou forçar esse jogador a descartar três cartas de ação aleatórias da mão dele. Em seguida, você descarta essa carta. Ou seja, digamos que você está jogando contra outras cinco pessoas, né? Aí, cada uma dessas cinco pessoas vai te mostrar uma carta de ação. Aí, você vai olhar para essa carta de ação que esse cara aqui te mostrou, você decide se você quer pegar essa carta para você ou você devolve essa carta e fala assim, embaralha essas cartas de ação e descarta três. Aí, ele vai descartar três aleatórias. O outro jogador é a mesma coisa. O outro é a mesma coisa. Ou seja, você pode ganhar cinco cartas de ação, você pode ganhar duas cartas de ação, enfim, você pode ganhar até cinco cartas de ação, né? Você vai jogando contra seis jogadores, contra outros cinco jogadores, na verdade. Ou então, você faz os caras descartarem as cartas de ação dele. De repente, ele te mostrou uma carta muito fraca e aí você fala assim, ah, está de sacanagem se essa carta aqui é mais fraca. Você tem outras cinco cartas nessa mão aí, você tem carta melhor. Então, devolve essa carta aqui e embaralha e descarta três. E aí, ele corre o risco de perder a carta que ele escondeu e não queria te mostrar, tá ligado? Então, isso é bem legal, é um negócio bem interessante. Um herói que causa bastante distúrbios nos planos da galera. Gostei. Eu estava esquecendo de falar dos commodities, né? Os seus commodities, você tem três commodities aqui, que provavelmente vão ser úteis para você trocar com o pessoal. Eu não sei quem é que vai querer trocar coisa com você. Tipo, quem é que vai aceitar as suas coisas, sendo que você pode roubar os caras direto, tá ligado? O ideal seria eles te pagarem coisa para você não roubar os caras, mas aí vai da mesma. O que importa é que você tem três commodities, eu esperava que eles tivessem um pouco mais, como eles são uma raça tão inteligente, cheia de espiões e tal, assim, eu achei que eles teriam mais moedas de troca, né? Digamos assim, para fazer para os caras. Mas são só três, é o suficiente, tá bom? É melhor do que dois, então tá ok. E esse é o review das tribos de Sariu. É uma ficção legal, assim, eu não gosto tanto da historinha dela, eu acho meio estranho, não sei o que, mas as habilidades deles são excelentes. Esse negócio de você ver, que eu falei agora há pouco, nada é secreto para você, tá ligado? Você vê carta de ação da galera, você vê carta de objetivos secretos da galera, você rouba carta de ação de um, de outro, de todo mundo com seu herói, se você quiser. É tudo muito legal, tá ligado? A tática de protelação é uma das mais fortes do jogo. No Toilete Imperium 3, ela era muito roubada, que você não descartava nada, mas por outro lado, você não podia fazer isso aqui duas vezes seguidas, se num turno você fazia isso aqui, no outro turno você era obrigado a fazer uma ação e depois você podia fazer isso aqui de novo. No Toilete Imperium 4, você pode fazer isso aqui toda rodada, todo turno que às vezes você pode fazer essa ação. Então você pode ficar passando, passando, passando. Mas agora tem um custo, né? Então agora você tem que descartar carta de ação. Então meio que equilibrou legal, acho que foi um equilíbrio bacana. No Toilete Imperium 3, ela era extremamente quebrada por não ter custo nenhum. Como agora tem o custo, deu uma equilibrada legal, mas ainda assim é muito forte porque a sua mão, você tem muitas cartas de ação, sempre assim. E é isso aí então. Esses são os de Sariu, a tribo de Sariu. Muito obrigado por assistir até aqui. Qualquer coisa, deixe o comentário aí embaixo. Compartilha, curte, manda para os seus amigos, aquela coisa toda. No final aí do vídeo tem a historinha dele se você quiser pausar e ler tudo. E tem também a nossa playlist para você ver todos os vídeos que já foram feitos dessa série do Toilete Imperium 4. tem muito mais por aí. Obrigado por assistir. Até nós, até mais, um abraço e se tira. Transcrição e Legendas Pedro Negri